De volta com o Balanço Geral, aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados, 1h26. A informação não para aqui, ó. Mais de 80 estudantes de 16 cidades mineiras recebem medalhas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Desse total, 4 conquistaram o ouro. Você vai conhecer um participante medalhista olímpico do leste de Minas. É, tá aqui, pode balançar. 83 estudantes de 16 cidades receberam medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de Minas. Entre eles, 4 conquistaram o ouro. O João Marcos participou pela primeira vez da Olimpíada. O atleta ressalta a importância do incentivo aos alunos. João só não calculou o tamanho da alegria em conquistar a medalha de ouro. Eu fui classificado para a segunda fase, aí eu comecei a xerocar as provas dos anos anteriores para poder estudar. Eu resolvi as provas, estudava, corrigia as provas e via quantos eu acertava. Eu fui fazendo isso até chegar o dia da prova. E eu fui me preparando, estudando, revisando os conteúdos até chegar o dia da prova. E eu percebi que todo o meu esforço valeu a pena. Carlos Torrente é coordenador regional da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Para o matemático, a importância dessa Olimpíada é descobrir novos alunos com perfil de futuros pesquisadores e assim financiar bolsas científicas. A Olimpíada Matemática abre porta para os alunos. Hoje, o aluno medalhista, além de ter uma bolsa, os alunos das escolas públicas, eles recebem uma bolsa de 300 reais por mês, eles têm vaga nas universidades, eles têm a oportunidade de fazer o programa de iniciação científica e hoje, todo aluno medalhista, ele pode concorrer a uma bolsa de mestrado. Essa é uma das grandes, são benefícios que a OBMEP oferece para esses alunos que são medalhistas hoje. Lucas Dias tem 17 anos e já participou de mais de 10 Olimpíadas da competição. Olimpíadas, no geral, acho que está entre 10 e 20. Eu já participo de Canguru, OBMEP, Olimpíada das Sem Fronteiras, então, se eu for contar agora, acho que vai dar entre 10 e 20 Olimpíadas, mais ou menos. A importância dessa Olimpíada, da matemática, é que ela tira os talentos que a gente tem nas nossas escolas públicas e, conforme eles vão ganhando as medalhas, eles vão entrando nos programas de iniciação científica, vão ganhando as bolsas de estudo. A primeira medalha que o aluno ganha, ele já tem o mestrado em matemática, então, quando ele formar na educação superior, ele já tem o mestrado e as demais medalhas vai acrescentando. E é muito importante. Além do incentivo que os alunos têm de fazer o PIC, eles ganham uma bolsa de estudo, e cada dia mais estudando, aprimorando mais na matemática. Lá no bairro Castanheiros, quem está acompanhando lá é o Levi, né? Ô, Levi, obrigado pelo carinho, disse que é meu fã, né? Pelo menos você, né, Levi, honrando a família, né? Ele é cunhado de uma pessoa que eu conheço, é cunhado do meu diretor aqui de TV, Bebiano. É, Levi, Levi, não preciso conversar mais vezes, Levi. É, te contar, faz um churrasco que eu te conto algumas coisas do Bebiano aqui. Sua vida está na minha mão, Bebiano. É, 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 vem comigo aqui.